Zumba! Eu não subi nada! Zumba! Ai! Aqui fica lindo com esse verde! Vai lá! O fundo! É muito real! É que tá invertido! Não tá errado? Tem que pôr pra frente, ó! Isso! Não, então, tem que... E esse negócio? Ele tá puxando... Ele tá ao contrário! Pera aí! Tá do aberto? Ué! Vai lá pra ver o verde! Fica lá na frente! Vai! Vai lá, minha linha! Isso! As duas! Aê! Ó o verdinho! Vai lá! Isso! Vai lá! Consegue! Respira fundo! Mais uma! Mais uma! Vem! Vem! Vai lá! Vai lá! Não! E eu que não peço a minha vida! Pode! Você gosta lá! Vem!